Meu nome é Catarina. Eu acabei de me formar em Oceanografia. Desde então dá uma vontade de botar a vida numa mala e ir em direção ao mar. Esse lugar onde o acaso é bonito e faz morada. O lugar que eu cheguei meio sem planejar. Porque existem certezas anteriores à razão. O mar foi uma delas. Mas eu tenho certeza que vocês já ouviram as notícias. O oceano corre perigo. O que quer dizer que toda a nossa geração e as gerações que virão também estão ameaçadas. Sem o oceano não existe vida. E mesmo sabendo tudo o que me foi ensinado sobre o mar, eu preciso descobrir mais sobre o que eu posso fazer por ele. A missão da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano é compartilhar com o mundo como o oceano nos influencia e como nós influenciamos o oceano. O que podemos fazer para catalisar iniciativas para a conservação e catapultar ações para a década do oceano que estamos entrando. Por isso, eu vou embarcar numa aventura de três meses no coração do Mar Agil para explorar o que já sabemos, o que está sendo feito e o que podemos fazer para que as gerações futuras estejam mais próximas da ciência que precisamos para o oceano que queremos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí